O Raios está doente? Quanto dinheiro a indústria do carvão te pagou para impedir a construção da usina nuclear? Eu não faço ideia do que estão falando. O Doppler mandou vocês, não é? Você sabe o que o dinheiro não pode comprar? O futuro. Para ser mais exato, o seu futuro. Pensamos que somos imortais, mas, na verdade, geralmente é só um suspiro que separa o aqui e o além. O que querem de mim? O alvará de construção da usina nuclear, isso é... Ao seu futuro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL